Música Sociedade Civil, o seu governo, a socialização do povo, não cria o esboço da Lei Roma. Sociedade Civil, a muito correia de barai, na comunidade afetada da política de despejo e a capital dele, segundo ano, realiza a conferência da imprensa, onde a sua lamentação com a situação do povo, que causa a política de despejo e a capital dele. O diretor da Associação RAC, Feliciano da Costa Araújo, decreto-lei, cria o governo implementar, de que o povo lá não entende, também menos a socialização. Claro que a gente tem participação da comunidade, participação em março, não é importante. A gente tem consultação, a elaboração com o esboço de leis, e depois a socialização, não tem que participar. A gente define que a lei é bem-estar do povo, não significa que a gente tem concorrência ainda. A gente tem que dizer que a gente tem que ser política, depois a gente produz lei, e depois a gente produz, e depois a gente implementa. A gente implementa o outro dia, mas a gente evalua que a gente não é, foi o impacto lá, foi a vantagem da comunidade. O parlamento RAC tem que bolu, membro do governo, a tubele, responsabiliza a fila fala, e a tu não é bem-estar realiza. Agora, a gente tem que fazer isso, a expectativa é que a lei é bem-estar que produz, precisa a tua tal consideração, a tua consultação, é a, vai início, depois a gente vai se desboçar, e a gente precisa a tua socialização, a fila fala, para a gente finaliza. A gente finaliza, e a minha realização, a minha implementação, tem que ir acompanhamento, a nossa supervisão, na fila fala, será que a lei não é bem-estar, foi o impacto do dia para o povo? Agora, a lei também produz lei, a gente implementa lei, também usa a tua poder, a nossa autoridade, e depois, mas a gente, mas a gente, na fato, tem que ser vítima, ou a tua lei, e a tua iniciativa produz lei, e a lei não é bem-estar. Mas a realidade, a implementação concreta, é terreno, não é bem-estar, sai, vou atirar a tua linha dela. Política despejo da comunidade, deve ocupa espaço público, ter decreto lei, número tolo, barraim, ruar on, resenhat, loranção, resenhatu janeiro, primeira alteração, decreto lei, número tolo, barraim, ruar balo, loranção, resenhatu agosto, quando vai higiene, no orden público, ou organiza a urbanização, liliu cidade dele. Damião Gonçalves, Tomás Soares, XMN. Damião Gonçalves,